Prestes a completar 270 anos, a Arquidiocese de Mariana se destaca por ser a primeira a ser criada em Minas Gerais. E nós fomos então até Mariana mostrar um pouquinho mais dessa história. Em uma cidade tricentenária como Mariana, história e religião se confundem. Não é preciso andar muito para encontrar uma igreja que reproduz ainda hoje a arquitetura barroca do século XVIII. Além de ser o berço da história mineira, Mariana se orgulha também por ter recebido a primeira Diocese de Minas Gerais, que hoje é responsável por quase 80 cidades em todo o estado. Com o passar dos anos, a Diocese cresceu e se tornou Arquidiocese. Hoje, ela é presidida por Dom Geraldo Lírio Rocha, que está no cargo desde 2007. A criação da Diocese de Mariana, como a de São Paulo, correspondia aos desejos também portugueses do ponto de vista geopolítico. Foi o rei de Portugal, Dom João V, quem pediu ao Papa a criação dessas duas Dioceses e que foram então criadas há 270 anos, precisamente no dia 6 de dezembro de 1745. Ele nos recebe em um monumento onde hoje funciona o gabinete episcopal e o Museu da Música de Mariana, mas que já foi a primeira residência oficial dos bispos e que funcionou até a metade do século XX. O primeiro arcebispo foi Dom Frei Manuel da Cruz, que chegou à cidade em 1748 e que morava justamente aqui, no antigo Palácio dos Bispos, que hoje mantém um centro cultural responsável por manter viva a história desses 270 anos da Arquidiocese de Mariana. Além do antigo Palácio dos Bispos, a Arquidiocese também é responsável por outros monumentos marianenses. Como propriedade da Arquidiocese, os edifícios mais importantes são os próprios templos. E a Catedral de Mariana, entre eles, é o mais precioso, também pelas razões históricas, é a única diocese criada no período colonial do Brasil que conservou os traços originais. Como também o seminário Nossa Senhora da Boa Morte, que hoje está sendo usado pela Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP, além do seminário São José, construído há 80 anos, e o seminário da Comunidade da Filosofia, que também acolhe a nossa Faculdade de Filosofia Dom Luciano Mendes de Almeida. E, claro, as outras igrejas da cidade, onde são celebradas missas e procissões, e renovam a fé dos cristãos ao longo desses 270 anos. Essa relação direta da Arquidiocese de Mariana com a comunidade procura ser, ao meu ver, uma missão de serviço constante, não simplesmente hierarquia, bispo, mas as lideranças como um todo. É uma história muito bonita, marcada pela fé. É preciso revermos a nossa compreensão de respeito pela vida. É preciso revermos o nosso relacionamento com a própria natureza e com a vida humana, tão dessacralizada, tão desrespeitada nos tempos presentes. E a igreja e a sociedade têm um papel importantíssimo, que é o papel de, de fato, fazer com que os valores cristãos cheguem ao coração das pessoas. E os jovens, crianças, adolescentes percebam que vale a pena ainda viver a proposta de amor, que é Cristo. E a igreja e a igreja e a igreja e a igreja.